Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa semana é a semana que a gente ainda pode ter desfilado, dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro foi segunda-feira, que a gente compôs aí as ruas pra fazer o nosso desfile. Mas não tem problema nenhum, isso pode esperar, isso não é o fim do mundo. A gente tem que ficar mais em casa e nos cuidar dessa pandemia, certo? Então pessoal, voltamos aí com as nossas aulas. Hoje é aula nova, assunto novo, certo? Então, que preste atenção, avise aos colegas, às colegas, incentivar pra que eles assistam esse vídeo, essas vídeo-aulas, certo? Hoje é assunto novo. Pedi a vocês, pra vocês comentarem, fazer o comentário, de qual turma, qual o nome, e mandar as atividades pra mim, ou pelo e-mail, ou pelo zap, certo? Pra eu fazer aqui a frequência. Então, não pedindo a vocês, aqueles que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, que fica melhor, porque você pode olhar qualquer dia, qualquer hora, né? Faça os comentários também, e ativar o sininho, porque quando chegar uma aula nova, já você é o primeiro a saber. Então pessoal, hoje, a gente vai começar equações biquadradas e racinais. Vou primeiro falar em equações biquadradas. A gente vê a equação quadrada, né? A equação do segundo grau. Biquadrado quer dizer que é a equação do quarto grau. Então, aqui tá a definição, muito parecida com a definição da equação do segundo grau. Quem aprendeu a equação do segundo grau, não vai ter dificuldade nenhuma aqui. É o mesmo caminho. A, X4, mais B, X2, mais C, igual a zero. É um trinômio incompleto, né? Um trinômio do quarto grau incompleto, faltando no período do X3. Tem o X4, o X2 e o X0. Isto. Um A, B e C. Este A, B e C são números. E esses números pertencem aos reais. Conjuntos reais. E o A tem que ser diferente de zero. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. X4 menos 10X2 mais 9, igual a zero. X4 menos 5X2 mais 4, igual a zero. Equação completa, é a equação completa. 9X4 menos X2, igual a zero. Incompleto, faltando no período C. X4 mais 20X2 menos 3, é a equação completa. 16X4 menos 2, igual a zero. Equação incompleta, faltando o termo B. 3X4, igual a zero. Equação incompleta, faltando o termo B e o termo C. Só que ele pode ser zero, é quem? O número 4. Certo, pessoal? Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer o exemplo. Eu deixei um exemplo desse aí para a gente fazer. Eu deixei esse exemplo aí. Agora, é um pouco em grandeza a resolução, viu, pessoal? X4 menos 5X2 mais 4, igual a zero. Certo? Pessoal, na verdade, a gente não vai resolver essa equação do quarto grau. A gente vai resolver a equação do segundo grau. Eu vou transformar essa equação do segundo grau em uma equação do segundo grau. Como, professor? Eu vou pegar X2 elevado a 2, porque X4 é a mesma coisa de X2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, eu fiz essa transformação aí. X4, eu coloquei X elevado a 2, elevado a 2, menos 5X2 mais 4, igual a zero. Como eu tenho um X2 aqui e tenho um X2 aqui, eu vou usar um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma outra letra, certo? Eu vou usar uma outra letra para que a gente possa resolver essa equação. Eu vou dizer assim, fazendo X2 igual a Y. X2 igual a P, X2 igual a Q. Você pode usar qualquer letra, certo? Então, eu fiz um parâmetro aqui. Lembre-se que a resolução da equação são os valores de X. Eu só termino de resolver esta questão quando eu encontrar os valores de X. Então, eu vou usar um parâmetro aqui, Y, e eu vou encontrar Y. Aí, quando eu encontrar Y, aí é que eu posso encontrar X. Porque X aqui vai depender de quem? Y, certo? Então, eu vou escrever essa equação, certo? Num novo padrão. Vai ficar Y ao quadrado, porque X2 não é Y, X2 é Y. Então, eu botei Y ao quadrado. Menos 5Y, porque X2 é quem? Y. Mais 4 igual a zero. Então, eu escrevi essa equação no outro valor. Aí, aqui eu tiro o valor de A. A é quem? 1. E o valor de B. O que é o valor de B? Menos 5. E o valor de C, que é quem? 4. Aí, aqui eu vou usar, agora, eu vou usar quem? Delta, né? Porque aqui é a equação do segundo grau. Eu transformei aqui a equação de quadrada em uma equação do segundo grau na variável Y. Então, aqui eu vou achar o valor de Y. Quando eu achar o valor de Y, aí sim, é que eu vou achar o valor de quem? De X. De X. Certo? Porque X aqui depende de Y. Sempre eu tenho que fazer isso. Agora, sempre tem que ser Y? Não. Eu posso usar X2 igual a P, né? X2 igual a V, X2 igual a A, qualquer letra. Mas, como a gente usa o X e Y, porque eu vou deixar Y mesmo, certo? Mas, vocês aí quiserem usar a letra do seu nome, né? Amanda, colocar um A. Vitória, colocar um V, Pedro, colocar um P, né? Helena, colocar um H, Yasmin, colocar um I, Bixalá, colocar um Y, Laura, colocar um L, certo? E assim vai, né? E aqui, né? Da Guedes, é colocar um D. E assim vai a gente colocando aí o nome da letra de vocês, né? Débora, colocar um D. Certo, pessoal? Então, você usa a letra que você quiser. Então, eu vou usar I, porque eu pusia até um R, né? A gente é reginaldo, eu pusia até um R. Mas, vamos deixar assim, né? Então, usa delta, que é delta. B ao quadrado menos 4, é C. Delta é igual a B, quem é B? Menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 4. Delta é igual a 25, lembrando que é sempre positivo. Substituída de parênteses, sem manívio, colocada de parênteses, menos 16. Delta é igual a quem? A 9. Quem é a raiz de delta? 3. Porque a gente já sabe, como delta foi maior do que zero, possui duas, aí já vai pra se fazer nada. E isso vai pra básica. E isso vai igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E isso vai igual a menos B, que vai ficar menos... Esse menos é esse menos aqui, tá vendo? Aí quem é B? Menos 5. Se eu não colocar esse parênteses, vai ficar dois sinais juntos, tá vendo? Mas não pode. Menos mais e menos raiz de delta, que é 3, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, Y é igual a 5 mais ou menos 3. Quem é Y1? 5 mais 3, 8, sobre 2 dá 4. Quem é Y2? 5 menos 3 dá 2, 2 sobre 2 dá quem? 1. Isso aqui foram os valores de Y. Isso aqui foram os valores de Y. Os valores de Y é a solução da questão? Não. Quando eu encontro a Y, eu vou lá pro meu parâmetro. Então, para Y1 igual a 4, temos X2 igual a Y, X2 igual a 4, X é igual a mais e menos raiz de 4, X é igual a mais e menos 2, que é a primeira solução. Para Y2 igual a Y2 igual a 1, temos X2 igual a Y, X2 igual a 1, X é igual a mais e menos raiz de 1, X é igual a mais e menos 1. Aí, quem é a solução? Quem quiser colocar mais e menos 1 e mais e menos 2, pode. Quem quiser colocar na hora, coloca menos 2, menos 1, 1 e 4. Olha só, a equação do segundo grau, ela tem no máximo 4 soluções. Ela pode ter 4, ela pode ter 2, ela pode ter 3, pode ter 1 ou nenhuma. Ela varia de 0 a 4 raiz, certo? Então, pessoal, está aí. A diferença da equação do segundo grau é porque a gente usa esse parâmetrozinho aí, certo, pessoal? Então, eu vou fazer uma outra questãozinha aqui, fazer uma equação incompleta. 4x4, 4x4, 2x4, menos 32, menos 8, igual a 0. Está aí. Está faltando o termo B, mas eu tenho que fazer um parâmetrozinho lá. Vou colocar aqui, X2 igual a R. Então, eu vou colocar aqui, X2 elevado a 2, certo, menos 8, igual a 0. Vai ficar 2R, 2, menos 8, igual a 0. Vou levar o 8 para o outro lado. R, dividir tudo por 2, R2 igual a 4, R igual a mais e menos raiz de 4. Então, R igual a mais e menos 2. Vou dizer R1 igual a 2 e R2 igual a menos 2, certo? Nós vamos para lá. Para R1 igual a 2, temos X2 igual a R, X2 igual a 2. X é igual a mais e menos raiz de 2. Como tem raiz, fica isso aí. Para R2 igual a menos 2. Então, fica X2 igual a R, X2 igual a menos 2, X é igual a mais e menos raiz de menos 2. Isso aqui não convém, não pertence a R. Não pertence a R. Isso aqui não pertence a R. Então, o que seria a solução dessa equação? Como a equação é escrita em X, então são os valores de X aqui, X1. Foi mais ou menos raiz de 2 ou menos raiz de 2 ou menos raiz de 2 e raiz de 2. Teve só duas, está vendo? Teve só duas. Teve só duas equações aí. Vamos dar outro exemplo completo aqui. X na 4, menos X na 2, igual a 0. Vamos fazer X2 igual a P. Então, aqui fica X2 elevado a 2, menos X2 igual a 0. Quem é X2? P. Isso aqui tudo em P. Isso aqui é P. Então, coloquei P. Só para fazer 2 em P. Quem é X2? X2 é P, igual a 0. Está faltando o termo C. Então, eu posso colocar P em evidência. Fica P menos 1, igual a 0. Como é que é um produto que é igual a 0? Então, P igual a 0. Ou P menos 1, igual a 0. P igual a 1. Certo? Então, vamos lá. Então, nós temos P1 e P2 aqui. Então, para P1 igual a 0. Está só um T aqui. Temos X2 igual a P. P, X2 igual a 0. X é mais ou menos a 0. 0, X é mais ou menos quem? 0. Então, só tem 0, né? Isso mais ou menos, não existe 0. Para P2 igual a 1, temos X2 igual a P. X2 igual a 1. X2, X é mais ou menos a raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Pronto. Aqui está a solução. Tem a solução. 0 mais ou menos 1. Você pode dizer menos 1, 0 e 1. Qual é, professor? 3. Já tem 3 aí. Nós já vimos com 2. Já vimos com 3. Já vimos com 4. E tem outras aí que podem ser. Certo? Então, pessoal, isso aí é o que nós temos de equações de quadra. Agora, vamos ver as equações irracionais. O que são equações irracionais? Certo? São equações... Eu vou falar aqui a definição só para a gente não esquecer. São equações que possuem variáveis dentro de um radical. exemplo raiz de X mais 2 igual a 0. É X menos 3 menos 1 igual a raiz de X. É raiz de Y menos 2 igual a 5. raiz de P menos 4 menos 3 igual a raiz de P mais 1. Então, pessoal, todas elas aí são chamadas de equações irracionais. Por que são chamadas de equações irracionais? mais. Porque elas apresentam, né? São equações que possuem variáveis dentro de um radicado. Aqui, aqui, aqui. Todas elas são equações irracionais. agora, como é a sua resolução? Vamos lá para a resolução. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro exemplo. Procurar o vídeo aqui. Pessoal, esse assunto, ele não é do nosso livro. O nosso livro não traz esse assunto. Certo? Vamos pegar aqui uma equação. Exemplo. Raiz de X mais 5 igual a X menos 1. É isso. Equação. Por que tem igualdade irracional? Por que tem uma raiz dentro, tem letra dentro do radical. Para a gente resolver uma equação irracional, vai depender muito do índice do radicando. Esse índicezinho aqui. Aqui é um 2, certo? Não precisa aparecer. Mas eu sei que aqui tem um 2. Mas também eu sei que não só existe raiz quadrada. Existe raiz cúbica. Existe raiz quadrada. Raiz quinta. Raiz sexta. Então, esse índice aqui é quem vai me dizer como é que eu vou resolver essa equação. Certo? Então, dependendo desse índice, eu vou fazer duas coisas nesses dois lados. O primeiro e o segundo mesmo. Porque quando eu tenho uma equação, por exemplo, 3 mais 7, 3 mais 4 igual a quem? A 7. Se eu somar um 5 aqui e somar um 5 aqui, continua igualdade a 12. Mesma coisa. Se eu elevar aqui ao quadrado e eu elevar aqui ao quadrado, também não altera nada. Porque 3 mais 7 dá 4. 4 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. 3 mais 4 dá 7. 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado é 49. Então, uma equação. O que eu fizer em um membro, em um lado, e fizer a mesma coisa do outro lado, ela continua uma equação. O que é equação? Um equilíbrio. Uma igualdade. Certo? O que eu colocar aqui e colocar lá a mesma coisa, então continua a igualdade verdadeira. Eu não posso fazer coisas diferentes, aí sim, aí vai dar problema. Se eu mudar um 2 aqui e um 3 aqui, aí já vai mudar. Certo? Então, pessoal, como eu falei, que depende desse índice, então eu vou pegar esta raiz e vou elevar ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque está elevado a 2 aqui. Então eleva a 2. Se fosse 3, elevava a 3. Se fosse 5, elevava a 5. e assim por diante. Certo? Mas no máximo, pessoal, vem um 3 ou um 4 aí. Não vai ficar muito grande, não. No caso, como é que a gente resolve agora? Isso aqui é para quê, pessoal? Esse elevado. Elevar o expoente, qual é a função dele? É eliminar essa raiz. É eliminar esse radicando. Certo? É eu eliminar esse radicando. Então como é que eu elimino esse radicando? Quando esse índice aqui é igual ao expoente aqui. Se eles forem iguais, esse radicando desaparece. Fica só a parte de cima, de dentro. Ó, desapareceu. Já melhorou muito para a gente. Mas aqui, tem um produto notado, né? Lembra o produto notado. x menos 1 ao quadrado. Lembrando, vai ficar assim, ó. x ao quadrado é x ao quadrado. Aí multiplica esse por esse. É, ó. 2 vezes x dá 2x. x vezes 1 dá 2x. Considerando esse sinal. E eleva esse ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. Que dá quem? 1. Ó, pessoal. Como é que eu fiz aqui? O macetezinho. Vamos aqui, ó. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Eu estou usando esse macete agora. Para vocês. Eu não explico se vocês vão passar, porque vocês tinham que entender o que era o produto notado. Mas pode fazer isso, ó. Primeiro ao quadrado. Aqui, ó. x ao quadrado. Menos. Duas vezes. O primeiro vezes o segundo. Duas vezes x. Vezes 1. Mais o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 ao quadrado. Agora é só a gente organizar. Certo? Para não dar muito trabalho, eu vou deixar esse x do g de um jeito que dá. E vou levar isso para lá. Aqui não era mais x, nem menos x. Não era mais 5, vai menos 5, igual a zero. É acontecendo do x para cá. Vira a equação. Esse desse lado, e aqui para aquele lado. Certo? Então eu fico x2, menos 3x, menos 5. Menos 4, aliás. Esse com esse está menos 4. Ó, o que é que foi bom? A nossa equação do segundo grau. Como é que resolve? Do mesmo jeito, a equação do segundo grau. Acha delta. Quem é delta? B. Quem é B? menos 3 ao quadrado, menos 4. Multiplica em. Multiplica esse 1 aqui, ó. Aqui multiplica C. Quem é C, ó. Menos 4. aí fica. Menos 3 ao quadrado, dá 9. Como tem dois sinais negativos aqui, ó. Esse menos, esse menos, vira mais. 4 vezes 4, 16. Delta dá igual a 25. Quem é raiva de delta? 5. Vamos para a massa. A equação é x. x é igual a menos b, mais ou menos a i de delta. x é igual. Menos, ó. Quem é B? Menos. Esse menos aqui, e esse menos aqui. Mais ou menos a i de 5, sobre 2. Porque 2 vezes a, 2 vezes 1. x é igual. Vai ficar 3, mais ou menos 5, sobre 2. Quem é x1? 3 mais 5, dá 8. 8 sobre 2, dá 4. Quem é x2? 3 menos 5, dá menos 2, sobre 2. E vai dar igual a quem? Então, a gente achou o valor de x1, x2. Agora, pessoal. Eu posso garantir que eles são raiz de equação? Não posso garantir. Mas tem como fazer para dar garantia? Tem. O que é que a gente faz? É um negócio chamado verificação. Sempre nós temos que fazer essa verificação. Porque pode acontecer que na hora que a gente olhar aqui, não seja. Então, para x1 igual a 4, temos... Aí eu pego a equação original, x mais 5 é igual a x menos 1. Peguei a equação original. E vou olhar se vai dar certo. Então, aqui fica. x não é 4? 4 mais 5 é igual. x não é 4? 4 menos 1. Quanto é 4 mais 5? 9. Quanto é 4 menos 1? 3. 3. A gente não vai igual a 3? Verdade. Se você tivesse continuado, não estava 3 igual a 3. Também era verdade. Então, esse valor aqui de x, né? Esse valor aqui, a gente já sabe que sim. É só a opção x1. Porque deu verdadeiro. Lembre que o valor da... O valor é valor de x1. Não é valor da verificação, não. Viu? A resposta é o valor de x1. Para x2 igual a menos 1. Temos... Pega a equação original. E vamos substituir. Menos 1 mais 5 é igual a menos 1 menos 1. Quanto é menos 1 mais 5? 4. Menos 1 com menos 1? Menos 2. A raiva de 4 é menos 2? Ou se 2 é igual a menos 2? Falso. Está vendo, pessoal? Se eu tivesse acreditado aqui, eu ia dizer a solução é 4 menos 1. Porque a solução não é 4 menos 1. Porque esse menos 1 aqui, ele não vai ser solução. Porque na hora que eu substituir ele lá na equação, não se tornou verdadeiro. Deu uma falsidade. Então, quem é a solução? Esse valor aqui, ó. 4. Esse valor aí que é 4. Certo? Então, vou dar outro exemplo aqui. Está aí. Outro exemplo. Raiz de x menos 3 mais 5 igual a 0. Pessoal, uma dica. É bom que a gente sempre deixe o radical isolado. sempre que possível. Se tiver dois radicais, deixe um de um lado e o outro do outro lado. Mas sempre deixe um radical sozinho. porque é melhor para a gente. Certo? Então, como é que a gente tem que fazer? Vou isolar esse radical. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Levei o mais 5 lá para o outro lado. Isolei o radical. Beleza? Olha aí. Deixei o radical sozinho. Mas sei até isso. Deixar o radical sozinho. Ah, professor. Você vê dois radicais do mesmo lado. Leva o radical lá para o segundo mesmo. Viu? Nunca deixe dois radicais juntos. Ah, professor. Por que não consegue fazer? Consegue. Aí dá um trabalho. Viu? Porque a gente sabe que vai ficar um produto notável. Aí um produto notável fica um radical. Aí dá um trabalho imenso. Então, vamos lá. Eleva o quadrado. Porque aqui a raizinha é 2. Então, eleva 2. Esse com esse corta fica x menos 3 igual. x ao quadrado. Menos 2, 25, 10. E é 10x. Mais 25. Vou fazer a mesma coisa. Não vou mexer nesse. Vou só repetir. x2 menos 10x mais 25. Eu vou mexer nesse aqui. Aí fica menos x. Vou botar para lá. Mais 3. Igual a zero. Então, vamos analisar aqui. Fica x2 menos 2x. mais 28. Igual a zero. Que ela entregar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu vou ver aqui. zero está igual. Meu quadrado. Quem é meu quadrado? Quem é B? Menos 11. Menos 4. Quinto que é 1. Quinto que é 28. Zero está igual a 121. menos 112, né, pessoal? 4 vezes 28 é 112. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. Quem é delta? Delta é 9. Quem é A de delta? 3. Vamos para a máscara aqui. x é igual a menos B, mais ou menos A de delta, sobre 2A. Está vendo, pessoal, como a equação é uma coisa importante? Sempre cai na equação. Menos B. Já pode ficar aqui mais 1, se quiser. Esse menos com esse menos vira mais 1. Mais ou menos A de 3 sobre 2. Quem é x1? 11 mais 3, 14. Sobre 2 dá 7. Quem é x2? 11 menos 3, 8. 8 sobre 2 dá 4. Certo? Aí, ó. x1, 2. x1, 7. x2, 4. Terminou? Não. Eu posso dizer que 7, 4 é a solução? Não. Vou fazer o quê? A verificação. Verificação para cada um. Para x1. Igual a quem? A 7. Temos. Pega a equação original. Raiz de x menos 3, mais 5, igual a x. Então, filho. Quem é x, né? 7? 7 menos 3, mais 5, igual a 7. 7 menos 3, 4, mais 5, igual a 7. Quem raiz de 4? 2. 2 mais 5, que é igual a 7? Verdade. Então, já sei que isso aqui, ó. 7 é uma solução. 7 é uma solução. Vamos para a outra. Para x2, para x2, igual a 4. Então, filho. Pega a equação original. x menos 3, mais 5, igual a 4. Então, filho. 4 menos 3, mais 5, igual a 4. Quanto é 4 menos 3? mais 5, que é igual a 4. Quem raiz de 1? 1 mais 5, que é igual a 4. 1 mais 5, que é igual a 4? Falso. 1 mais 5, não é igual a 4. Certo? Então, quem é a solução? Certo. Pessoal, aí você pergunta, o professor vai dar sempre uma equação do segundo grau? Não. Eu vou mudar aqui, só para a gente ver aqui o negócio. eu vou colocar aqui a igualdade. Aqui, nós temos a equação biquadrada aí. A equação biquadrada, a equação racional. Mas o que é que ele fazia isso? Esse com esse, cancela. x menos 3, igual a 25. Dê a equação do segundo grau? Não. Não é obrigada a equação do segundo grau. Dê a equação do primeiro grau. Tem cuidado aí, pessoal. para você pensar que o 6 é a equação do segundo grau. x igual a quem? A 28. Aí é que você faz a verificação. Para x igual a 28. Temos. Então, pega a equação original. 3, 1, 2, 3. Então, quem foi x? 20, 28. Igual a 5. 28 menos 3, 25. Raio de 25 é 5? Ou 5 é igual a 5? 5. Então, quem é a solução? 20 e 8. Então, lembre-se. Nessa altura, você já tem que discernir. Já tem que diferenciar o que é a equação do segundo grau e o que é a equação do primeiro grau. A equação do segundo grau tem o expoente e o 2 na variável. A equação do primeiro grau o expoente é 1. E são maneiras de diferente resolver. A equação do segundo grau você usa básica. A equação do primeiro grau, não. Só é separar a letra dos números e descer e resolve. É mais fácil ainda a equação do primeiro grau, certo? A equação do primeiro grau só é passar. Deixar a letra de um lado e o número do outro. E lá no final você encontra. Então, tá aí, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa daí, certo? Essa semana, eu vou passar uma atividade só de equações. Eu vou digitar as duas, porque nosso livro não tem. Então, eu vou digitar essa atividade. Então, pra essa semana, fica a atividade de equações de quadradas e pra outra semana, fica a atividade de equações de irracionais. Eu vou separar as atividades. Uma só de equações de quadrada e outra só de equações de irracionais, certo? Valeu aí, galerinha. Então, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço aí de vocês. Um abraço aí bem acaloroso pra que a gente continue com essas aulas assim, bem feitas. E se vocês gostaram, dê um likezinho aí, né? Como já falei. Faça um comentário e ativa o sininho aí. Beleza? Então, tchau e um abraço.